Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para você transferir o saldo da sua conta rico para outro banco. Você que está com dinheiro lá na sua conta rico, fez um resgate e precisa transferir esse dinheiro para outro banco, vamos lá. É um processo bastante simples, aí você vai abrir o aplicativo da corretora rico, vamos lá, vou fazer login aqui. Ok, eu abri aqui o aplicativo da corretora rico, eu estou aqui na minha conta. Lembrando que a transferência tem que ser realizada via TED, porque aqui na rico não aceita Pix. E aí o dinheiro tem que estar na sua conta, no caso aí você que resgatou o dinheiro de algum investimento, ou o seu investimento venceu e o dinheiro está lá disponível para transferência, o que você vai fazer? Aqui no aplicativo, na página inicial, você vai selecionar aqui embaixo a opção conta, você vai clicar em conta e vai abrir essa página aqui. Aí já mostra lá o saldo e tal. Aí eu vou selecionar a opção aqui, ó, retirar. Aí eu vou retirar o saldo total, eu vou colocar aqui saldo total, você coloca aí outros valores se você quiser. Coloquei saldo total e selecione uma opção, eu clico aqui, ok, abriu essa página aqui, aí eu tenho uma conta cadastrada aqui para mim fazer a transferência para essa conta. Caso você queira transferir para uma conta que não seja essa que esteja aqui, você tem que acessar pelo site e adicionar uma nova conta. Você tem que fazer login na sua conta pelo site da rico. Por aqui, pelo aplicativo, só pela conta que consta cadastrada. Então, eu vou selecionar essa conta aqui, vou aqui embaixo selecionar, selecionar, aí avançar, aí você vai conferindo aí, tudo ok, se estiver tudo certo. Avançar e assinatura eletrônica. Agora, digitei a minha assinatura eletrônica, vou selecionar confirmar e seu resgate foi realizado com sucesso. E o valor será depositado na conta que está cadastrada aqui no aplicativo. Aí, para finalizar, é só voltar para a minha conta. Então, é só você seguir esse passo a passo aí, que você transfere o saldo da sua conta rico para outro banco, para outra conta. Então, só isso por enquanto. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa um gostei. Isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então, é isso. Um abraço e até a próxima. Fui.